Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas na povoação de Svatov, na região ucraniana de Lwansk, durante as explosões em série num paiol de munições. O balanço é ainda provisório. Estima-se que o número de vítimas seja maior. As autoridades estão a evacuar a localidade que está sob controlo de Kiev. No complexo militar, estariam mais de três toneladas de munições. Estima-se que o número de vítimas seja maior.